De piroca Passar a fita na minha piroca pra ver se fica assim também Olha aí, é assim que começamos a fazer esse vídeo Cristiano vai fazer o vídeo já Eu comecei, eu coloquei Aperte o botão de gravar na hora certa aqui Que bom Ganhei o dia Essa é a verdade Ou o vídeo Ou o amor Minha mesa tá nojenta Tem um pedaço de presunto em cima dela É sério É sério É sério, tem um pedaço de presunto Solta na minha mesa, tá ali Cortadinho, cortadinho Fatia Fatia do presunto Uma peça de presunto Uma peça Uma peça Uma peça Nossa, é nojenta Eu tenho que limpar meu quarto Que horror, gente Que horror, como vocês falam nas eirinhas Galera, começou agora Tava sem imagem Porque tava no loading ali Escolhei personagem Show, desculpa Confirmado O refeito foi localizado Oh, yeah Oh, yeah Nossa, sua voz fica lá sexy No microfone De quem? Nossa, Stolen Você é todo viadão, né? Oh, Stolen, canta aí Canta aí no microfone, Stolen Do jogo, vai No jogo? Deixa eu só ver Tá tranquilo Por favor Não pode perder o meme Bobo, né, mano? Não tem um que não é bobo Aqui é tudo bobo E a regra do recruta lá Nós vamos ter que aplicar Essa regra do recruta É isso mesmo Drizzy, cuidado com as costas, Drizzy Ah, eu já tomei no cu Você tá brincando com a minha cara É sério isso? Alguém me salve Pelo amor de Deus Aqui Ô, Drizzy, você vai Cuidado, marginal Ah, Drizzy Ah, velho Ah, eu não vi queira roça Desculpa, querido Puta, que pariu Parece uma mula Caralho Eu não vi queira 20 anos de curso, Drizzy 20 anos de curso Eu fiquei um ano sem jogar de flusa Eu volto pra jogar de flusa Fuzi mata um bolso É, já não quero mais flusa É, já não quero mais flusa na minha vida, não Não quero mais jogar nunca mais de flusa de novo É burro, mano Mirou Ele mirou o flusa no hostage Você tá maluco Eu falei, caralho Eu vou matar muito agora Tá todo mundo lá dentro Mano, olha o placar do Drizzy ali Ah, não Você tá de brincar Matou, matou todo mundo Recém Foi a mãe Caralho, tá nos meus 440 Esse aí é bom, hein Porra Caralho Esse aí bateu de cordas Esse é burro, tio Ô, vocês tão achando o nosso time bom pra caralho? O quê? Nosso time, tipo, tá muito bom Tá ruim, mano Nosso time tá muito bom, opa, tipo Não, tá mais ou menos Vale um desafio hoje o time? Vale um desafio? Qual que é o desafio? Ah, Drizzy Jogar com menos 1 e 2 a 0 O que que foi isso? Ah, não Você não tá fazendo isso, sério? Ah, não, Drizzy Não, vamos ganhar, vamos ganhar Vamos ganhar, vamos mostrar que a gente não precisa de dirigir, não Não, então, esse é o desafio Desafio pra vocês aí, ó 0 barra 2 com menos Não precisa desse lixo aí, não Sobe jogar, não Caralho, vamos lá, vamos lá, então E ele quitou? Ele foi expulso que ele matou o refém Ele matou o refém Filho da puta, entrou um estranho ainda ali Olha que merda Enquanto isso eu vou contar aqui pra vocês, queridos Vamos ter de matar, velho Pô, nós não tem todo o tempo do mundo pra ficar aqui, não, filho Vamos estragar uma gameplay Caralho, melhor gameplay, nego falando de pau logo no início É, mano, vários highlights é o filho da puta Não, vamos ganhar, vamos ganhar Eu não posso perder esse vídeo, não Isso aqui é porque vocês não confiam Ah, sem mim, ah, sem o Drizzy a gente não ganha O Drizzy é o melhor jogador do Brasil que nós temos aqui, é isso Pô Vamos ganhar essa coisa Ganha, ganha, ganha Elias Elias Hostige Não use the fucking fuse, bitch Já pensamos o cara usa RFA The book is on the table Elias 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 No, mano, você vai, eu vou, eu vou seguir ele, eu vou seguir ele Vai, Elias, eu vou atrás de você Estou ali, eu vou atrás de você Se ele botar, você mata ele, você mata ele Se ele botar, você mata ele Quero morrer mano Se ele não fizer nenhuma cagada, ta valendo Eu vou ficar de segurança do Elliot aqui O que ele ta fazendo? Não tem ninguém marotando ai mano Posso explodir essa parede ai? Posso explodir? Posso fazer alguma coisa? Hahahaha Tem choque aqui pra caralho Alguém tem Thatcher ai mano? Aqui pra caralho Ah não, não tem não Nossa eu quase matei o retaim mano Fiquei muito p... Ó, deitei um E o outro ta bem machucado O outro quase deitei ele velho Não conseguiu ver ninguém daqui de cima Mano Mano, eu vou pular Eu vou pular pra recuperar a vida mano Caralho Ó tem que ser 4, cuidado gente Um atleta Um atleta Um atleta Um atleta Um atleta Vamo lá Vamo lá time Já era time Um atleta 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 Apeta Tá sem escudo aqui vai ser foda Então segura ele aí, vai ser necessário Extremamente necessário Por vocês quebraram? Ó aqui tem um cara vindo do telhado Nossa o Marginal já matou um? Rapaz Marginal Um cara Dois caras Vai morrer também Um Glazer Na sua frente estou em Marginal Nossa que headshot delícia meu deus do céu Oi estou Tô ouvindo um countryzinho aqui do meu lado No rádiozinho Tô rodeando a sala aqui mano Tô escutando papel Boa Boa mano Tem um cara fazendo rapel aqui do meu lado Do Thatcher Hum O cara não me pegou Ah o cara estava dentro mano O cara entrou na sala mano Eles aqui eles aqui Tá na sala do lado Tô roxando aí querido Aí pegou na minha frente Boa stolen Boa Estéreo 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 me salvou aqui O cara vai entrar aqui velho Tá quebrando aí ó Tá quebrando aí ó Acabou amigo Acabou amigão Caralho 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 Porra essa ai tu tá brilhando Qual que foi Só o Drizzy sair querido Drizzy é meu algoz aqui nessa parada A Kriptonita aqui do querido Patofi Agora eu to que to Eu alinhei umas classes aqui Agora o bagulho tá como Agora vai hein Brasado Desafio 2x0 2x0 vamos brilhar Vamos lá Vamos ganhar essa porra Ainda bem que o cara não foi difícil agora pra gente ficar olhando ele É maravilhamente O Drizzy já deve ter mandado um pouco pro Marginal Mata um refém pra eles perderem Não Não acho que não O Marginal Marginal Sem ser Marginal de troia Não vou nem atirar Eu vou te matar Marginal Se fizer isso O Drizzy não falou nada pra mim Que coisa Não falou velho Não falou né É que eu to rindo de outra coisa Não é disso Ah tá bom Marginal Tá bom É sério Pergunta pro Drizzy Eu conheço ele Eu conheço ele A índole Pergunta velho Ele ta quieto aí É porque ele deve ter saído Ele não tava comigo não Ah não Olha aí Isso é bem embaixo Eu vou nem atirar Porque eu acho que dá merda Eu acho que dá merda Vai que dá merda Vai que você vai ter refém Vai da merda Onde tá essa pô Também não achei não gente Vamos aplicar a regra do Marginal Tem bate de tudo Lá não tá com a regra de vida 5 segundos pra encerrar Garantir né Que o Marginal não vai Não se vender pro Drizzy Gente Eu confio Marginal Tô confiando em você Marginal Tô confiando em você Entendeu Aquela vez eu confiei Não deu muito certo Não Marginal O Drizzy não falou nada Eu achei que tá até away aí É que eu sou bobo mesmo Eu vou vir aqui pra garagem Ei gente como que tá aí o desafio Super 2x Olha que falso Amigadinho Amigadinho da puta O que? Eu vou pegar a comida Tá aí ó Eu falei que sei velho Ele não tava falando comigo não Vai por aí Patife Atrás de você Nossa só eu acho que é muita mentira O que aconteceu gente? Me situa O que que eu tô O que que tá acontecendo? Manter distância Não ia falar nada Ninguém ia falar nada Vou me deixar no vácuo aqui Assim A gente sabe que você tá macumunado com alguém aqui Aí ó Aí ó Eu tô o que? Você tá de macumunha com alguém aqui Eu sei que eu deitei um Ai 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 Sai 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 Matei Deitei um Deitei um Deitei um Tem um cara deitar no lava Matei outro aí queridos Nossa Aí queridos Porra 7 barras Maior Melhor desafio do Brasil Caralho Aqui nós manda nessa bagaça Não tô falando mano Ah Toma no cu Quem que matou o rodo? Quem que matou o rodo?